Ó, tem gente aqui, moreno, ó. Aonde? Tão pra trás da pedra aqui. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Ele atirou num bot, no nosso bot, eu acho. De quem que era aquele bot? Tenta acertar a cabeça dele, se ele acertou. Aí. Não, tá. Ali, ó. Ó, do outro lado, ó. Tirei o escudo, tirei o escudo. Mais um tiro, mata. Morreu. Só tem seis, hein. Só tem nós dois, mais dois. Ah, agora morreu os dois. Quintinha. Mano, fica aí. Não, os dois tão sozinhos. Os dois tão sozinhos. Nossa, os dois tão sozinhos. Nós vai ficar aqui, velho. Vamos ficar aqui. Fique esperto, tomar tiro nas costas, hein. Não, não. Esquece, não. Esquece. Vai os caras quebrarem essa porra aí se voarem, caralho. Feio. Eu tô achando que os caras tão aqui dentro desse prédio aqui, ó. Vamos sair daqui, Feio. A save vai descer ali, ó. Aqui, ó, um vindo aqui, ó. Um vindo ali, ó. Um vindo aí, ó. Um pulando aí, ó. Um tá aqui, ó. Não! Batei! Morri. Morreu nada, cê louco. Mano, tem um ali morando. Tem um ali embaixo, ali. O bote. Tem um aqui, ó. Vindo nessa direção aqui, moreno, ó. Ele tava aqui, ó. Ele tava vindo aqui. Acho que ele foi pra safe. Aí nós pegamos o cara aqui em diabrado. Aí, fodeu. Eu larguei ele pra trás aqui porque o outro tava revivendo, mano. Quem construiu essa porra aqui? O cara deve tá escondido, mano. Ali, ó. Achei. Ah, é bote, mano. Nossa, na cabeça. Aí, ó. Era pra nós ganhar uma, ganhamos uma. Tá bom. Tá bom. Dá pra nós ganhamos tranquilo hoje. Eu vou salvar. Falou, velho? Vai nessa. Falou, seu puta. Amanhã nós jogamos. Amanhã não tem treino mesmo? É, amanhã eu não sei. Amanhã eu acho que o meu pai vai vir aqui em casa. Ah, amanhã tem o Corinthians também. É. Obrigado.